Só vantagens pra você comprar na Homer Multimarcas, o que você imaginar de veículos, modelo, ano, cores, você encontra no estoque. Até a variedade de final de placa, pra você que tem esse problema de final de placa, na Homer Multimarcas tá resolvendo seus problemas também. Por exemplo, um carro bonitão como esse, um Polo. É isso que você encontra, quilometragem baixíssima, Polo 1.6, 2003, completo, menos vidro elétrico, mais Comfortline por apenas 28.900 reais. E quer saber mais? Eu vou dar um IPVA inteiramente de graça pra esse veículo aqui. Então não pode perder mais tempo. Corre pra Homer Multimarcas, o endereço certo pra comprar o seu carro. Quer financiar? A partir de 10% de entrada você está comprando aqui e as taxas de juros você vai negociar com a financeira. Parque São Lucas. Avenida Doratório, 3656 e o telefone 6911 6777. Veículos revisados, até um ano de garantia. É só qualidade.